A Nissan comemora 10 anos do Leaf, seu veículo elétrico, destacando vários pontos do modelo que é cremeado no mundo. Olha só! A Nissan está comemorando 10 anos do Leaf, seu veículo que combina tecnologia avançada e potência eletrificada. A montadora aproveita a importante data para lembrar alguns marcos importantes do seu veículo elétrico. Em 2011, Nissan Leaf foi o primeiro veículo elétrico a ganhar o prêmio de carro europeu do ano, em 47 anos de história desse reconhecimento. E também foi considerado o carro mundial do ano. Na América do Sul, conquistou importantes prêmios da imprensa especializada brasileira. O modelo ganhou nessa sua existência mais poder, pois em média a capacidade e o alcance da bateria de Leaf aumentaram 120%, ampliando a confiança no uso diário. Novas tecnologias foram introduzidas no modelo, que ajudaram motoristas a otimizar a eficiência, incluindo inovador e pedal, para condução com um único pedal para frear e acelerar, regeneração da energia de frenagem e ecomurte. Do início do processo de produção ao final do ciclo de vida dos veículos elétricos, eles geram até 80% menos CO2 do que os veículos com motor de combustão equivalente. As baterias do Nissan Leaf têm mais de uma vida. Elas podem ser reutilizadas e recicladas. Um exemplo dessa reutilização foram as 148 baterias que ajudaram a criar o maior sistema de armazenamento de energia do mundo na Arena Johan Cruyff, em Amsterdã, em 2018. No Brasil, a Nissan forneceu bateria de Leaf ao Centro de Pesquisa e Capacitação em Energia Solar da Universidade Federal de Santa Catarina, que desenvolve vários projetos com elas, como a criação de postes de luz, que são alimentados por uma combinação de painéis solares e baterias do Leaf. As baterias de Leaf têm demonstrado serem extremamente duráveis, sem incidentes críticos reportados à Nissan desde seu lançamento em 2010 e mais de 500 mil unidades vendidas no mundo. A Nissan fornece infraestrutura aos clientes, como a instalação do carregador caseiro Wallbox para abastecer as baterias do veículo em casa. Desde sua chegada à América Latina, a Nissan estabeleceu mais de 10 alianças com instituições de renome na Argentina, Brasil, Chile e Equador para impulsionar a eletromobilidade e gerar consciência sobre uma condução com zero emissões, zero acidentes. A Nissan do Brasil assinou em 2019 um memorando de entendimento firmado entre o Parque Tecnológico Itaipu e o Instituto de Tecnologia Aplicada e Inovação para acelerar o desenvolvimento de soluções de mobilidade elétrica e trabalha em conjunto com essas duas instituições no desenvolvimento de carregadores bidirecionais para EVs. Além disso, no ano passado, também assinou convínio com a Universidade Estadual de Campinas para estudar o uso do bioetanol na mobilidade elétrica por meio do desenvolvimento do primeiro protótipo que utiliza células a combustível de óxido sólido com bioetanol. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto